Oh vizinha, que é isso mulher? Faz isso comigo não rapaz, meu coração é muito frágil Ela tá na baranda quando eu abro a janela, tá estendendo roupa, mó cara de donzela Culpa pequenininha desse corpo escultural, não vou perder a linha, desse jeito eu passo mal Minha mulher já sabe que ela tá dando mole, a culpa não é minha, com ela ninguém pode Ficar me provocando quando vem pedir açúcar, com roupa de dormir essa vizinha é maluca Oh vizinha, faz isso comigo não, a minha carne é fraca, tenho um bom coração Mas desse jeito, o coitado não aguenta, minha mulher já sabe que eu quero te dar um esquenta Oh vizinha, faz isso comigo não, a minha carne é fraca, tenho um bom coração Mas desse jeito, o coitado não aguenta, minha mulher já sabe que eu quero te dar um esquenta Rapaz, eu tento ser um rojinho, mas com todo o pecado nessa vida, é difícil resistir a tentação Que mulher é essa rapaz? Ela tá na varanda, quando eu abro a janela, tá estendendo roupa, mó cara de donzela Culpa pequenininha desse corpo escultural, não vou perder a linha, desse jeito eu passo mal Minha mulher já sabe que ela tá dando mole, a culpa não é minha, com ela ninguém pode Fica me provocando quando vem pedir açúcar, com roupa de dormir essa vizinha é maluca Oh vizinha, faz isso comigo não, a minha carne é fraca, tenho um bom coração Mas desse jeito, o coitado não aguenta, minha mulher já sabe que eu quero te dar um esquenta Oh vizinha, faz isso comigo não, a minha carne é fraca, tenho um bom coração Mas desse jeito, o coitado não aguenta, minha mulher já sabe que eu quero te dar um esquenta Nesse jogo da sedução, eu saio ganhando viu, sabe por quê? Eu sou o cafajeste cobiçado por todas as mulheres Pega, quer sucesso?